Bom dia, bom dia, bom dia, salve, salve galerinha, salve o canal Diário de Bordo de um Caminhoneiro Agora são 9 horas e 40 minutos aqui na Suíça Com fuso horário diferente do Brasil, são 5 horas a mais Aqui no Brasil Hoje é terça-feira, se eu não estiver enganado, acho que é 9 de maio de 2016 Acho que é isso Deu uma chuvinha agora há pouco aí, mas tá, como vocês estão vendo aí, abriu o sol Tá muito bonito Olha que dia bonito Aí no Brasil já começa a aparecer o invernão, né Já começa a dar cara aí, muito frio em algumas regiões E aqui tá, tá um sol bonito O pessoal já começou a preparar a terra aí pra plantar Começou a florescer, já se vê bastante passarinho Cantando Já saiu aquela paisagem de neve Que vocês viram no início Aí de Dos vídeos aí que eu vim pra cá Já tá chique e bacanizado, hein Olha só Essa flor amarela aí que eles fazem o óleo canola Aquele biodiesel de óleo canola Que é um veneno pras veias Que lá entope, tudo gruda nas veias Não sai mais, hein No Brasil eles tem esse óleo canola Como se fosse Óleo de rico, óleo chique Gente, isso aí é pior que qualquer coisa É melhor você usar o óleo de cártamo Ou óleo de coco Aí vai dizer, ah, mas é caro É melhor você pagar um pouquinho mais caro Porque amanhã você tem que pagar uma ponte de safena aí, viu Aqui não é caro O óleo Olha como tá Há uma coisa que eu achei interessante aí Que é que vocês dizem Como o pessoal plantou aí pro Os pássaros não retirar a A semente Da plantação Eles usam uma pipa Amarrada num pedacinho de pau Com o formato de um gavião Daí os passarinhos espantam Lá no meio vocês vão ver Que eu vi a necessidade de ver É pipa, pipa Papagaio Pandorga Como que fala, né Aí eles usam isso Amarrado num Numa grande Aste E o bicho fica lá Chacalhando lá Como se tivesse um Um passarinho lá Tá vendo lá no meio da roça Olha lá Bem lá no fundo Não sei se vocês viram Daí ali quando bate o vento Ela fica voando Como se fosse um Um gavião Daí o pássaro Não pega É a semente, né Fica como espantalho Galerinha Tem bastante vídeo ainda De Lá de Da viagem que eu fiz pra Paris Vou soltando aos poucos Como eu falei anteriormente Tem Alguns vídeos que eu coloquei Música Porque é muito longa É assim Estafante Você fica falando o tempo A viagem toda Se desconcentra da estrada E Acaba Às vezes É Ficando uma viagem Muito Chata Então Eu coloquei Alguma música Sem copyright Deixa eu espirrar aqui Solta muito pólen Essa Essa planta amarela Que faz o óleo Canola Dá uma espirradeira Na gente Então tem Muitos vídeos Que vocês vão ver Que eu fiz Que ele Tem essa Uma música de fundo Daí vocês apreciam A paisagem As árvores Aí janela Observem os caminhões Que vem É Na estrada O asfalto As estradinhas As casinhas Os mercados As vilas É muito legal Curtir a viagem Coloca o som Abaixa um pouquinho O volume E fica ouvindo E vão vendo Imaginando vocês viajando Conhecer Um pouco da Europa Da França Da Suíça É legal Você vai curtindo Você vai viajando Toda a sensação A bola da vez Agora aí Se eu não tiver Talvez Logo logo Vou para o sul Da França O paraíso Dos paraísos Coisa mais linda Rapaz Vamos lá Para a região De Lacamar É Muito bonito É a região Que vocês vão ficar Impressionados De ver As paisagens E os lugares lá Daí vamos andando Vamos para Milão Vamos para Para a Espanha Vamos procurar os cantos Aí para a Grécia Vamos passear E mostrar para vocês Aí É Então dá uma olhada Aí Eu vou soltando Um pouco Dos vídeos De É De agora Outro Tipo Tem bastante vídeo Que eu andei lá no centro Tem vídeos lá Do Museu do Louvre Da Catedral de Notre Dame A torre De Paris em si Durante a noite É Muito bacana Eu vou soltando eles aos poucos Eu estou emendando Porque eu cortei muito 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 Emenda Muito vídeo Emendado Sabe Aí eu vou soltando eles aos pouquinhos Para vocês verem aí E Eu agradeço Todo mundo Eu estou lendo Estou ansioso Para ler os comentários De vocês Eu fico lendo lá Os comentários Das mulheres Da Javalquíria Da Janete Figueiredo Da Ai Ai Ires É Da Caroline Da Camila É Fernanda Todo pessoal Essa mulher que gosta Curte aí Tem bastante Sempre estou lendo comentários aí Dos homens também né Fico vendo Pessoal que curte A viagem A viagem que está curtindo Nossa Eu fico todo Todo desconcertado Quando alguém Faz um Um elogio O Canal Info inglesa O Mario Pérez Está sempre comentando É O pessoal que tem Os canais de gamer Também assiste Os caroneiros de canal Também Comentam Assistem E Eu fico Fico muito satisfeito Você fazer um vídeo E a pessoa curtir Seja ela de alguma forma Ou de outra E Vão viajar Vão passear Vão mostrar Vão viver Mostrando pra vocês Sempre os encantos Da Europa E tudo que é lugar Que eu for Eu queria ter oportunidade De Alguém fazer isso E eu ficar vendo Quando Eu não Tinha nada a ver Com caminhão Não tinha canal Tinha nada Então eu fico muito satisfeito Pra mim Fazer vídeo É um hobby É o meu hobby Ah o que você gosta de fazer Ah eu gosto de pescar Eu gosto de jogar baralho Eu gosto de Futebol Gosto do Palmeiras Do Corinthians E eu respondo Eu gosto de gravar vídeo E pôr no Youtube Pro meu público Assistir E Não tem assim Um foco específico Não é isso Aquilo Já ajudei muita gente Sempre tô tirando dúvida Ensino Tem muitos vídeos Tem quase 3 mil vídeos Antigos aí De todo tipo de assunto De vários assuntos Eu vivo repetindo isso E Tem gente que gosta Me segue Tamo aí com Já 100 mil e 300 e poucas pessoas Já no canal Que acompanham O meu Dia a dia O canal é isso aí Quem chegou novo Muito obrigado Eu agradeço Esse canal aqui Começou com Uma brincadeira De fazer vídeo Na estrada Pra mostrar pra família O pessoal começou A assistir 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 E tá aí Então No que tá Ó Esse ônibus Que vocês estão vendo Aí na frente É formação Pra motorista Ó Ele tá Em Alguém tá fazendo Uma formação Um teste Seria um ônibus De escola Eu acredito Que seja isso Não posso afirmar Com certeza Mas Esse trecho Aqui Não Não me recordo De passar ônibus Provavelmente Ele tá fazendo Um teste É legal né Então galera Espero que vocês Tenham curtido Aos novos inscritos E aos antigos Sempre tá aparecendo Alguma coisa Sempre que você tiver A oportunidade Assista aí Veja os vídeos Mais antigos Reveja Dá um clique Dá um joinha Compartilha Comenta Pra mim Quando você comenta Um vídeo Eu fico super satisfeito Eu gosto De ver vocês Interagindo E é A essência do vídeo É isso aí É interagir Que vocês comentem Algumas coisas E fale sobre O que você viu No vídeo Aceita opiniões Críticas Dentro da Educação Dentro da educação Não quero Não 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 vou Aceitar crítica Do cara dizendo Mandando a gente A merda Falando isso Falando aqui Isso aí não é crítica Isso aí é Inveja e xingamento Agora Crítica Opinião É Eu sei muito pouco Sobre o transporte Aqui na Europa Como que funciona isso Já falei Em alguns vídeos É Como que é isso Como funciona aquilo Sei muito pouco Não estou envolvido É Efetivamente No transporte daqui Então São pouca coisa Que eu posso Estar passando Pra vocês Sobre É Funcionamento De logística Essas coisas Porque É Não estou envolvido Efetivamente No transporte Tem que aprender A língua daqui Tem que escrever Tem que falar Estou estudando francês Eu quero fazer Custa o que custar Nem consegue Com 80 90 anos Eu vou Não estou dizendo Que vou Conseguir assim De um dia Pra noite Mas Como eu falei No começo Eu quero aprender Ainda O italiano O alemão E o francês Quero Quero fazer Ainda Pra frente Mas Estou Gatinhando Ainda no francês Bem gatinhandinho Mas Já Já me vira Um pouco Aqui Já consigo Cumprimentar Uma pessoa Pedir alguma coisa Solicitar Alguma informação Consigo ler Muita coisa Em francês Peguei Uma facilidade Muito grande De entender Escrita E A essência É isso aí Você tem que aprender Falar O cara Está Está esperto Com o bruxo Aqui Uma carteira Se você for Fazer uma carteira De motorista Pra caminhão Sai muito cara Muito cara Mesmo Cinquenta Cinquenta e pouco Mil Francos Aí Começado Desde o início Aí E No caso Que a gente tem A gente tem que Só fazer O teste E fazer a troca Então agradeço Sejam bem vindos Ao canal Diário de bordo De um caminhoneiro Um canal Solo Como dizem Praticamente É só eu O tempo todo E mostrando Os lugares Que eu estou passando Aqui na Europa Na Suíça Na França E Interagindo com vocês E é uma maravilha Pra mim Fazer vídeo E postar Pra vocês Verem Olha os caminhões Canione Quatrocentos Uma P400 Já tinham visto Uma P400 Então Vocês me desculpam Às vezes Os meus erros De português De falar Eu falo Naturalmente Eu não procuro Não fico escolhendo Palavras Às vezes Eu escolho Algumas palavras Meio difícil Pra ficar bonito Mas é Eu não faço edição De palavras Às vezes Eu falo Fumo Fumo Vortemo Não tenho assim Não me preocupo Com a correção Da 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 linguagem Falo do normal Como se estivesse No dia a dia É Não fico Fantasiando Coisas Não sou personagem Eu não faço um personagem Eu sou O meu eu Eu sou assim Tem muita gente Que já me conhece Aí No Facebook No Youtube Conhece pessoalmente E sabe Que eu sou assim Não tenho Não sou personagem Valeu galera Um bom dia Pra vocês Boa terça-feira Ótima semana Brasil Usamos Eu tô acompanhando A notícia Que tá cada dia Mais difícil Tá terrível Gente Mas é As coisas Vão dar certo Cuide do seu emprego Se tiver empregado Seja ele Ou mais Simples Que seja Não é uma época Boa pra você Ficar procurando Cabelo em ovo Fica quietinho No teu canto Que tá muito difícil É umas vacas Magras É uma época De vacas magras Tá bastante difícil Então mantenha-se No seu emprego E Quem tem E quem não tem Não perca a fé Porra atrás Valeu galera Boa semana Fui